E hoje, amanhã de 15 de outubro de 2012, virá um sonho de ser realizado. É válido, atenção, tem que estar presente. É esperto, presidente, tem que estar aqui? Tem que estar presente? Tatiana. Tatiana. É mulher. Eu deixava vencer da burguesia. Pois é. Ela trabalha, não sei se tem mais alguém, mas eu acho que não sei, na empresa. Vanessa de Águila. Ela mora na Vila Morir. E com a presila Lúcia Leite, vamos dar uma mulher. E com a presila Lúcia Leite. Já Beam.